Música Tenho assim, algo dentro de mim que me coloca como uma pessoa que corre atrás dos sonhos Meu nome é Roberto Takaharo Oka, sou de São Paulo, capital, nascido em Tucuruzi, dia 13 de 1965 Com 16 anos mais ou menos, um amigo tinha entrado no banco da escola, ele me indicou, eu fiz o teste e logo já entrei Então mais ou menos com 16 anos e 2, 3 meses eu estava trabalhando, remunerado Uma vez uma pessoa anunciou que estava vendendo mil LPs de Rock e MPB de uma só vez Aí eu procurei essa pessoa, o que aconteceu foi que eu comprei esse lote de mil LPs Eu tinha um dinheirinho na poupança e utilizei todo ele Minha mãe brigou muito comigo, mas foi assim uma coisa que aconteceu que foi do bem O lote de mil LPs, parece mentira, mas o rapaz que me vendeu o lote era um ufólogo Um cara que acreditava muito em disco voador e achava que não ia acabar Mas foram para o Japão e nas minhas férias eles pagaram passagem para mim e para minha esposa Lá no Japão eu trouxe muita coisa, muita coisa de Rock, muitos LPs, muitos vídeos, muitos livros E o que eu percebi era que em um mês que eu fiquei fora E com o material que eu tinha em mãos, eu fiz 3 vezes ou 4 vezes o meu salário Aí eu resolvi sair do banco Fui levado à galeria do Rock primeiro, aí comecei a colecionar disco Fiquei meio doente por música Era bem assim um lugar outsider de São Paulo Mas eu nunca achei que a galeria fosse marginal Eu sempre via a galeria um excelente ponto de comércio Quando eu saí do banco muitas pessoas falaram que eu era louco Porque era o banco do estado, eu era concursado, eu tinha um dinheiro Mas eu escutava muita história na minha família, na minha família Histórias assim, nossa ele vende disco usado Era um pouco depreciativo Na verdade eu sempre achei que a galeria era um local outsider, um local de contracultura A galeria é do Rock, mas ela na verdade é uma galeria de cultura pop Pop, outsider O consumidor de Rock não é um consumidor só de Rock Ele é um consumidor de cultura Eu considero que o roqueiro é um consumidor de cultura São pessoas que têm mais interesse por informação